Muito bom dia, gurizada! Vamos nessa! Terça-feira, então... Opa, deixa eu só ver uma coisa aqui, fechou, pá, beleza! Terça-feira, então, hoje, 28 de maio, 11h49 da manhã, mais um dia vencido. Essa estratégia aqui, ela faz parte da mentoria, tá? Mas, cara, deixa eu explicar pra vocês. Eu falei muita bobagem lá no passado a respeito de grupo de WhatsApp e eu não vou tirar os vídeos, porque eu vou, eu quero provar que eu sou um idiota. Eu falei uma coisa pela qual eu me arrependo, que o grupo de WhatsApp é muito ruim pra ganhar dinheiro no mercado financeiro. E, naturalmente, eu criei berçários, grupos de WhatsApp pra quem faz a minha mentoria e os grupos fortaleceram muito as pessoas. Então, é feito de... é feito no seguinte formato pra tu entender, tá? Primeiro, eu vou mostrar os resultados de hoje e depois eu mostro o que aconteceu no grupo hoje. Cara, é impressionante, impressionante. Vamos aqui, ó. Relatório de performance. Vou mostrar hoje, tá? Ó, hoje. Deu 1.177. Fiz uma operaçãozinha aqui com outra estratégia. Ah, deixa eu abrir aqui, senão vocês não vão ver, né? Ó, de 85 pontos aqui, de 5 contratos. Depois eu fiz outro e perdi. E depois eu fiz outro e ganhei, tá? Tá? Daí, fechou meu dia com 1.177. Tudo isso tu aprende dentro do Thomas Flicks e na mentoria tu aprende uma estratégia fodástica. Muito bem. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, o semanal, tá? Semanal. Vamos ver como é que nós estamos aqui, ó. Ó, semanal eu vou acumular por operações por dia porque foi apenas 2 dias. Certo? Ah, mas tu operou com 95 contratos? Não, é porque acumula. Tu operou uma operação com 10, na outra com 20, na outra com 5. Não importa. Isso aqui tu vai aprender vindo da minha mentoria presencial, tá? Beleza. Ah, saí no final do dia com 1.000 e pouco num dia, 1.000 e pouco no outro. Fechou. Ah, mas então eu quero ver o mensal. Vou te mostrar o mensal também, tá? Ah, pronto. Mensal. 7.955, ou seja, 8.000 reais. Poxa, mas é pouco, Thomas. Não, mas para e pensa. Eu tô operando com 30.000 reais, que é o meu caixa. Então, se a gente pegar aqui 8.000, que tá dando ali 7.000 e pouco, vou abrir a calculadora. E vamos colocar aqui, ó. 7.955, divididos por 30.000, que é o meu investimento. Vezes 100. Opa, para aí. Divididos por 30.000, vezes 100. Tá me dando 26% de lucro. Tá, Thomas. Tudo bem, isso é nesse mês. E no mês passado, como que foi teus ganhos? Vamos olhar aqui os gráficos também, né? Gráfico de patrimônio, iniciei o mês perdendo, depois fomos e recuperamos, tá? Gráfico de eficiência também, para a gente poder olhar tudo direitinho. Mas, e o mês passado, como que foi? Vamos olhar, então, o mês passado também, ó. Aí, vamos aqui para abril. E abril também. Do dia 1º ao dia 1. Usando o mesmo valor. 30.000 reais de investimento. Quanto que pagou o mês passado? Ó, pagou 16.000. Ó, então, vamos pegar a calculadora e vamos ver quanto é que é 16.223 reais, divididos por 30.000 de caixa que eu tenho, de investimento. Vezes 100, nós tivemos um ganho de 54%. Isso aqui é decorrente à mentoria, tá? Operei o mês passado só na estratégia da mentoria, direitinho nessa conta. Eu tô na outra conta aqui, tô em operação, tô ganhando 6%. 6.000 e pouco na outra conta. É para não misturar, tá? 54% no mês passado, só na estratégia da mentoria e 20 e poucos por cento, né? Nesse mês nós estamos ganhando, tá? Mas agora eu vou falar sobre, antes eu vou mostrar o gráfico, as operações aqui, ó, os stops do mês todo, tá? Do, do... De abril, tá? Ó, só dois stops em abril, certo? Se a gente pegar aqui o mensal, esse mês teve mais stops, ó, teve três stops, certo? Isso aqui é a estratégia da mentoria. Mentoria. Tem aqui uma ou duas operações que eu fiz fora da mentoria, mas as operações que eu faço fora eu opero na outra conta para não misturar. Vamos lá. Raríssimo operar fora da estratégia da mentoria nessa conta aqui para mim poder cuidar. Agora, o que eu quero falar para vocês sobre o grupo de WhatsApp? Quando tu vem para a minha mentoria presencial, já começou a liberar os voos aqui para a minha região, tá? Alguns alunos já estão conseguindo que eu estou com várias turmas atrasadas e aí eu estou tendo que mudar as datas. Semana que vem já começa... Semana que vem, acho que é 5 e 6 de maio, já começam as primeiras turmas. Vamos ver... De junho, de junho. 5 e 6 de junho já começam as primeiras turmas, tá? E depois vai turma, turma toda semana porque eu estou com muita turma. Quando tu faz a mentoria, depois de fazer a mentoria, tu vai para um berçário, para um grupo de WhatsApp para tu ser auxiliado. Para tu tirar dúvidas, porque tu vem, faz a mentoria, tu diz, aí todo mundo faz isso. Todo mundo, eu pergunto, tem dúvida? Não, não tem, não tem, é muito fácil, tranquilo. E aí vai lá e aí depois começa a criar dúvidas. E aí por isso tem o grupo lá que é o berçário maternal para te ficar um tempo lá. Depois de lá, tu é convidado para o grupo Billion, certo? Esse grupo Billion tu tem que pagar uma taxa para estar nele. Aí tu vai estar com os mais expertos, com os que fizeram mentorias em outros momentos, pessoas que tu não conhece, pessoas bacanas que tu vai ter o prazer de estar em convívio com elas, certo? E ali eu ofereço outras estratégias e outros pontos de vista para ficar mais robusta a operação. Mas aí eu vou falar, aí eu vou dizer para vocês o seguinte, cara, eu, eu fiquei, eu estou perplexo com as merda que eu falei. Que eu achava que grupo só ia estragar a tua cabeça, mas esse grupo é controlado. Ele não tem bobagem, não tem putaria, não tem merda, é só sobre estratégia. Ele encoraja as outras pessoas, cara, é tão foda. Eu não posso mostrar para vocês aqui o grupo, tá? Mas aqui, eu vou falar só o primeiro nome dele, o Igor, nunca operou na conta real, só em simulador. Ele foi para a mentoria e falou, nunca operei em conta real. Aí ele veio para o grupo Billion e começou, saiu do maternal, do grupo lá, que é te dado, é gratuito, tá? O grupo maternal, o berçário é gratuito. Depois tu faz a mentoria, tu vai para ele. E aí ele fala aqui, eu dei uma baita inchada, mas não fui pela estratégia e tal, papapá, eu entrei no dólar e daí perdi, daí eu entrei no índice, porque a gente tem mais um, aqui, no grupo Billion, mais um gráfico auxiliar para nos ajudar na tomada de decisão. E aí no final ele fez aqui, vou só ampliar, tá? Para não botar o nome dele. 18.850, ele está positivo esse mesmo cara, que não cooperou, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Conta real, tá? Quem está no grupo Billion lá, só não quero identificar o cara aqui. Ó, ó, esse aqui é um print que ele mandou, ele está positivo 18 mil. Agora, nós temos também o Josmar, grande Josmar, aqui o Edrio, canal... Vocês têm que conhecer o canal do Edrio, ele opera, ele está dentro do grupo Billion aqui, fez minha mentoria e vai voltar para fazer de novo. E ele tem um canal no YouTube, tá? Aí vai lá no YouTube, eu acho que é... Pô, depois eu vou olhar o nome do canal e vou passar para vocês. O Edrio aqui, ó, fez o milheiro dele hoje. Está aqui, ó, ó, ampliei para vocês não ver ali o número de conta e tudo mais, só aparece o restinho. Todo mundo ganhou aqui, todo mundo, tá? Vamos ver aqui quem é esse aqui. O Josmar, o Josmar está em operação ainda. Ó, o Josmar está utilizando o gráfico auxiliar aqui, ó, está com dois mil e pouco. Nós estamos em operação, eu também estou com ele ainda em operação. Dia de hoje que a gente utiliza mais outra estratégia além da mentoria, tá? E assim por diante. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? A gente fez uma enquete com várias pessoas convidando elas que fizeram a mentoria. Deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar a visão de vocês, porque eu estou vendido, tá? Estou vendido na outra, aqui na outra conta, estou com seis mil e seiscentos reais nesse momento. E aí na... a gente fez uma enquete convidando pessoas que não vieram para o grupo Billion, porque tem que pagar uma taxa para estar lá. Algumas não quiseram, né? Já tinha informação, tudo bem, siga sozinho, não tem problema não. E algumas delas, para não dizer, a maioria quebrou, não conseguiu. E para mim me chamou muita atenção e me tornou eu, o Thomas, muito mais disciplinado. Está dentro de um grupo onde eu tenho que dar satisfação do que eu faço e mostrar o que eu faço. E aí muitos dos alunos também vão ali e se reportam e mostram o que fazem. E com isso tornou eles muito mais assertivos, porque eles se tornaram muito mais disciplinados. Está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui no grupo de novo, que até nesse debate que a gente estava, o Igor fala, esse grupo encoraja o desencorajado. Ele reforça a autoestima, a conduta do cara que é indisciplinado e mantém ele na linha, porque ele vê todos os colegas dele não perdendo a disciplina. Então ele fica chato para ele operar fora de ordem, fora de estratégia. Ele opera dentro da estratégia e ganha. E isso para mim também tem sido excelente, excelente, tá? Então é só para vocês entenderem como que é a logística da minha mentoria. Minha mentoria, tu faz ela, tu aprende tudo que tem para aprender, mas mesmo assim depois tu vai para um berçário, para um maternal gratuito, já está pago, tu pagou, já está junto do valor que tu paga na mentoria, está incluso. E aí tu vai ficar 30 dias, tu fica lá, depois de 30 dias tu é convidado, aí tu já tirou todas as tuas dúvidas, está tudo ok, tu é convidado para o grupo Billion. E aí o grupo Billion, aí é uns caras mais porretas, uns caras que operam mais pesado, mas não tem o menor problema de tu operar com um contrato, tu operar no simulador, só que tu vai operar com uns caras sérios, disciplinados, gente boa, pessoas que eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer pessoalmente. Tu vai operar com empresários influentes, com pessoas simples da comunidade, mas são tudo pessoas de bem e pessoas que vão ajudar o teu crescimento. Beleza? Eu vou nessa, um grande abraço. Depois eu vou ver se coloco no Instagram uma compilação desses ganhos, de como que é o grupo Billion, para vocês terem ideia, beleza? Mas estamos super positivos. A mentoria trouxe uma estratégia extremamente assertiva. Estamos super bem, super bem. E os outros meses eu venho operando e estudando essa estratégia da mentoria desde o ano passado e desde outubro operando essa mesma estratégia. Não existiu um mês sequer de perda, nenhum mês sequer de perda. Vai ter? Claro que vai ter. Isso aqui é mercado financeiro. Ah, mas tu dá garantia, Tons. A única garantia que eu te dou é que eu não te dou garantia nenhuma. Aqui é realidade, não é conversa fiada. Mas os resultados são fodásticos. O mês que vem eu vou começar a operar com o dobro de contrato, ou seja, em vez de 30 mil. Por que 30 mil? Porque eu opero com 10 contratos. Então, na mentoria, eu mostro que o mínimo que tu tem que ter para operar a estratégia da mentoria é 3 mil reais para cada um contrato operado. O mês que vem eu quero começar a operar com 20 contratos, então eu preciso de 60 mil reais. Hoje eu já depositei mais 30 mil, na verdade mais 20, porque eu já tinha ganho 10, então eu dei 40 mil lá, mandei mais 20 com 60. Só vocês entenderem, tá? Mas daí tudo eu explico os detalhes lá na mentoria. Mas eu peço desculpas por ter sido ignorante, não ter prestado atenção. Eu tive péssimos exemplos, péssimas experiências com grupos de WhatsApp no passado, mas um grupo organizado, onde os participantes querem uma única situação, que é ganhar dinheiro, velho, os caras conversam comigo sobre embarcação, sobre Azimut, que é um iate caríssimo, de rico. Então o papo lá é outro, é uma coisa muito séria, muito fina e não tem conversaiada. É operação muito, muito foda. Beleza? Esse é o Grupo Billion. Espero vocês na mentoria também. Tá aberta as vagas. Eu abri várias turmas até quase o final do ano, porque tem muita gente que tá tendo que marcar voos e tá muito difícil isso. Mas já tá liberado aqui na base aérea de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, os voos. Beleza? Eu vou nessa. Um grande abraço. Valeu!